Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a remoção do alongamento em gel com esse produto aqui, ó, da X&D. É um removedor em gel, né? Digo de gel. O que que acontece? Esse produto na internet tá falando que ele solta o gel inteiro e tal. Eu já testei ele aqui no salão de todas as formas e ele não surtiu o efeito que eu esperava, assim, né? Que eu imaginei que fosse ser. Mas ele me ajudou muito aqui pra poder facilitar na remoção, tá? Então ele é um auxiliar, né? Você não vai ter que... Você não vai poder aposentar a lixa, não. Vai ter que usar a lixa, tá? Então a lixa... Eu uso essas, tá, gente? Eu uso sempre essas coisas que vêm no motor. Eu não invento muita patagaiada, não. Mas se for a lixa de tug stand, também deve dar. Você vai usar a lixa pra poder remover o excesso desse produto primeiro, tá? Vou ficar fazendo esse dedinho aqui que eu já tava trabalhando com ele. Passa a lixa assim, ó, pra tirar essa camada de top coat que fica em cima, sabe? Passa essa lixa pra tirar. Ou a lixa comum também. Mas tem que tirar um excesso, senão não vai resolver, não. Beleza, né? Tirou esse excesso, o que vocês vão fazer? Pega esse produto aqui e aplica ele em cima do gel. Mas não deixa encostar na unha e nem na cutícula. Em cima mesmo. E até geladinho. Aí reza a lenda que tem que esperar dois minutos ou três minutos. Mas o que é que eu faço? Eu vou fazendo esse procedimento em todas as unhas e aplicando. Faço uma, aplico. Faço uma, aplico. Quando eu chego na última, essa daqui já tá amolecendo. Aí eu venho com a espátula e dou uma empurrada, tá? Eu vou até dar uma pausa aqui pra deixar ele agir mais um minutinho. Já dei minha pausa aqui. E outra coisa também que eu já vi o pessoal fazendo é colocando papel alumínio em cima pra poder remover. Gente, eu gosto de coisa rápida, coisa prática. Então, assim, se ficar demorando demais, pra mim já não serve, né? Então, até eu acho que fazer dessa forma aqui acelera o processo. E vai me dar menos trabalho do que ficar colocando papel alumínio, um monte de coisa, né? Lixo. Aí agora que já passou um minutinho, eu dou uma empurrada aqui com a espátula. Tá vendo que o gel já começa a dar uma desmanchada, ó? Ele já começa a ficar, tipo, molinho, sabe? Acredito que se eu deixasse mais um minuto aqui, ia ficar mais. Aqui já soltou. Só que o que que acontece? Ainda fica um restinho de gel na unha, ainda mais se eu tiver muitas camadas, né? Aí eu venho com a lixa. Ou com a lixa normal, se tiver muito fina. Ou com o motor. E o que que eu percebo? Porque quando você passa esse produto, a unha fica... o gel fica mole, sabe? Ele fica macio pra lixar. Fica super macio. Aí rapidinho eu consigo terminar de tirar esse... esse produto que tá aqui. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar até devagar, porque senão vai queimar meu dedo. Porque já não tem praticamente nada de gel nos dedos mais. Isso aqui se eu tivesse parar já dava. Aí eu já começo a esquentar. Aí beleza. Ah, tá. Passei, lixei, lixei, lixei. Nossa, cara, ainda tem muito produto. Tá atrasando. Não tá resolvendo. Eu vou lá, passo mais uma camada dele. Agora é aquela unha encapsulada, né? Que tem mil camadas de gel e não tá soltando. Eu vou e passo mais uma camada dele. Continuo fazendo os outros dedos. Espero. E raspo mais um pouquinho com a espátula. Aí, ó. Já deixei mais uns minutinhos aí, ó. Aí essa segunda aí já soltou mais, ó. Isso facilita, porque queima menos, né? Fica, aquece menos. Porque se for pra tirar o gel todinho na lixa, queima demais. E agora é só dar uma polida. Já saiu praticamente tudo. E é isso, gente. O que eu tenho pra falar desse produto é isso, né? Ele não é um produto tão milagroso, né? Quanto vendem na internet, né? Não sei. Talvez eu não tenha usado da forma que tinha que usar. Mas eu já testei de um monte de forma. E ele não é tão milagroso. Mas ele me ajuda muito. Aqui na mesa, eu não fico sem ele mais, não. Então é isso. Até a próxima. Se inscrevam no meu canal. Obrigada.